Um só, não é? É pouco. Mas, não é, pessoal? Tem mais, não tem? Ah, muito bom. Dez. Dez. Muito bem. E aí, o professor de judô disse que é o quê? Vinte e nove? Essa nota não tem, né, pessoal? Agora, filha, dez. Pro, qual é a sua nota? Pro, dez. E o Fábio? Dez também, muito bem. E agora, gol de bola, vamos ver. Se bom. Dois. Dez. Pro. É dez. Só falta o... Seis. Diz, velho. Dez. Dez, dez, dez. E os dourados? Eu vou levantar aí pra fazer essa vibração, ó. Energia, vamos ver. Vamos. De karatê. E o professor de judô? Agora, vem, 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 vem. A pôr de chagreis? Dez. E o pôr de ráscoa olímpica? Dez. Muito bem, galera. Muito fraco, gente. E vamos lá, vem lá. Começando, galera. Ó, agora que nós ensaiamos, eu quero um pulmão atrás de nós lá do fundo, né? Com toda a energia de vocês. Tudo bem? No três, hein? Um, dois, três e... Agora sim, agora sim, pessoal. Quem gosta de bagunçar a frente da mão? Quem gosta de bagunçar lá nas suas mãos? Não, 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 não. Agora, você... Ó, a pra fazer um teste, ó. Primeiro eu vou falar vivo, sensível em pé. Eu vou falar morto, todo mundo abaixo. Tudo bem? É só o meu saio, tá bom? Tá, vivo. Vivo. Opa, um monte que não caiu, hein? Moito. Vivo. Vivo. Moito. 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 Vivo. Moito. Moito. Ah, calma, o nome esquerdo ali. Agora. Vocês conheceram mais ou menos como que é um vivo ou um corte novo, ó. Só que o meu não é nem um pouco normal, né? Pra eu ter uma com refrigerante, ele faz assim. Então, quando eu falar vivo, quando eu falar morto, quando eu falar refrigerante, você vai falar morto. Tudo bem? Vai, vivo. Vivo. Refrigerante. Morto. Vivo. Morto. Refrigerante. 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 Vivo. Morto. Refrigerante. Morto. Refrigerante. Aê! Agora, eu quero ajudar essa aí, que tá muito técnico. E eu vou perguntar pra vocês como que faz uma pipoca na panela de pesquisa. Como que faz uma pipoca? Tá vendo? Tá, 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 tá. E a sua pipoca, como fala? Se eu vier aqui pra equipe, a sua, como faz aqui um pouquinho? Fala. A dela vai assim. E a sua, eu não quero. É assim. Puff. Entendeu? Então, agora eu vou falar pipoca, é bem alto. A minha pipoca não é assim, a minha é mais alto. Aí, ó. Pipoca. Vai. Refrigerante. Pipoca. Pipoca. Agora, eu quero ver quem que gosta de chocolate, levanta a mão. Mas, a minha é mais alto, eu quero colocar a sua mão. Pipoca. Bora. Pela assim. Pipoca. Só a voz. Agora, quando alguém, alguém que gosta de criança, fica com o que as mães. Pela assim. Pela assim. Pela assim. Pela assim. Oh, seus precisos vão, porra aí. Pela... Agora, deixa eu abrir. Aí. Boa noite. 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 Obrigado. Obrigado.